Ok, eu vou preparar as luzes agora só para fazer o foco e depois a gente afina. Ok, agora eu vou achar o corte ideal da câmera e daí em seguida vou pôr foco. O corte ideal é esta, ok, travado. Com a posição ideal da câmera eu posso fazer um travamento aqui, para toda vez que eu tirar a câmera eu posso voltar ali exatamente para o mesmo lugar sem problemas. E agora eu vou começar a marcar para fazer o foco, para fazer o foco eu vou colocar duas marcas, então reposicionando a câmera, uma vez que tem o travamento dela ela já para no lugar exato, agora eu vou preparar o foco aqui na câmera digital. Ctrl F, eu vou ajustar primeiro o foco de cima na parte do pão. Agora está vendo o foco lá embaixo? O foco, o foco eu consigo enxergar naquela imagem lá na tela, até o teu número que eu estou focando, fora de foco, entrando em foco por aqui. Agora eu vou para a segunda fase do foco, eu desloco para cá e ajusto. Ok, agora eu estou olhando lá e estou ajustando o outro foco. Pronto, quando os dois estão focados eu tenho uma báscula alterada para uma ligeira inclinação, para eu ter foco ideal. Uma vez que eu estou trabalhando com o diafragma muito aberto, eu tenho que trabalhar com um plano focal inclinado para poder trabalhar com esse diafragma aberto e ainda um plano de foco curto e vamos testar. Pronto, como o diafragma estava todo aberto e os focos estão corretos, agora eu fecho para 22 e testo de novo. Aqui em macro eu posso ver a precisão do foco e se não estiver correto eu posso mudar. Olha, aqui eu tenho a etiqueta, aqui eu tenho a etiqueta de cima no pão com o foco absolutamente correto. Se eu desloco o hambúrguer para a parte de baixo eu tenho o foco absolutamente correto. se eu estou feliz com esse plano daqui até o meio do pão lá em cima, eu gostaria até que o resto começasse a desfocar progressivamente. E é isso que a gente vai fazer agora. Agora que a gente já fez o foco, vamos começar a regular a luz. Eu vou começar a regular a luz por esse contraluz aqui que emula praticamente um sol. Ele atua em cima do sanduíche como se fosse uma luz solar. Ok, agora essa aqui tem que ser mais próxima. A distância está boa. O fundo eu vou chegar um pouquinho mais perto. E vou regular outro contraluz, ainda trabalhando nos contraluz. Que é o que vai fazer um brilhozinho na casquinha dos pães. Essa luz aqui. Esse aqui é um bloqueio de luz e não uma luz, mas é para limitar a ação desse cara aqui. Então ele vai fazer o papel de escurecer um pouquinho essa parte que eu não quero muito iluminada. Como aquela luz é muito forte, eu vou reduzir aqui e vou reduzir aqui um corte também. usando para isso cartões que me bloqueiam a luz parcialmente. Por exemplo, isso aqui. Na verdade eu vou afinar meio no escuro daqui a pouco. Eu vou usar uma madeirinha para cortar o excesso de luz dessa luz aqui. Criar com isso um clima mais intimista. Essa parte aqui me deixa penetrar mais luz para frente do hambúrguer. Mas isso aqui me tira o excesso de luz em todo o hambúrguer. Com isso eu consigo essa área mais escura. Depois quando eu puser a contraluz, ela escurece e ganha uma luz no fundo. Então fica muito mais bonita do que se fosse só um chapadão assim. A iluminação de recorte eu uso os dedolights, que são luzes contínuas que misturadas com os flashes me dão um certo calor na imagem, que é muito adequada para alimentação. Então eu vou posicionar ele mais ou menos e aí a gente afina depois. Essa luz como é muito dura e direta se encontra o hambúrguer, eu vou querer suavizá-la um pouco. Então eu vou pôr um suavizador na frente dela, para que ela não faça um estrago muito grande. E agora vamos trabalhar as luzes traseiras, estão todas boas de trás. E agora vamos trabalhar um pouco as luzes de frente. Isso aqui é uma pequena luz que eu regulo a intensidade dela, para que ela me ilumire a parte central do hambúrguer. E agora vamos fazer o hambúrguer. Bom, aquelas plaquinhas que eu usei para fazer o foco já podem ser eliminadas. Ó, está posicionado. Falta a gente colocar ketchup. Mas depois, quando você falar que está ok... Deixa eu só ver se a posição está boa. A gente tem até que trocar o fundo, porque já fizemos o teste e a gente não gostou, vamos fazer com o fundo preto. Está legal a posição, viu? Eu levarei só um pouquinho mais para trás, para ter um pouco mais de esfoque. Então, esse fundo que foi sugerido, a gente não gostou. Vamos agora trocar para o outro fundo, para finalizar a luz? Vamos. Eu vou pegar ele. Agora estou começando a fazer o contraluz dos hambúrguers. Primeiro esse aqui. Levanto um pouquinho aqui esse protetor para não iluminar o chão. Agora eu regulo esse segundo para o outro hambúrguer. Então eu tenho um contraluz dedicado em cada hambúrguer. Tomando cuidado para que não vá na lente essas luzes. E dou uma testada na câmera. Só clarear o fundo. Ok. Agora a gente precisa de uma exposição mais clara. E agora podemos umedecer. Eu vou umedecer. Umedecer os hambúrgueres. Bom, então agora vamos dar aquele ar de naturalidade que nós falamos que a gente ia dar, né? Seja aqui ou aqui. Aqui acho que está muito. Então está mais natural. Agora eu vou umedecer a carne. Como eu já passei caramelo, agora eu vou umedecer com óleo mesmo. Aqui eu estou passando óleo. Para dar um pouco de umidade. Porque a carne vai absorver, então não faz mal que a gente coloque um monte. E vai absorver. Isso aqui é óleo. O bacon também tem que estar. Pronto, o meca está úmido. Bom, eu vou colocar o ketchup. Olha lá, a Cláudia está pondo o ketchup. Então, vamos fazer o agente. Nos dois ela vai pôr, né? Aproveita e desce um pouco mais a carne e vira na direita. Vou colocar no segundo também, né? Vai na direita, é. Depois você vai para o outro. Tá. Vamos lá, Javi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, depois de uma série de ajustes e pequenas mudanças, a gente pode considerar terminada essa foto e podemos ir diretamente para o digital.